Rádio Guaíba, quarenta e oito anos, a rádio de todos os rádios. De Uruguaiana, Prédio Marcovício. De Santa Maria, Renato Oliveira. De Rio Grande, Carmen Vídeo. De Cacias do Sul, Edgar Vaz. O Pacaibu de pé aplaudido Romário que se despede da seleção brasileira. Do Rio de Janeiro, Rui Guilherme para a Rádio Guaíba. De Brasília, Fábio Marçal. Das Nações Unidas, Nova Iorque, João Lins de Albuquerque. Da Rádio Canadá Internacional, Cris Medeiros para a Rádio Guaíba. Abemos Tapan, direto da Praça de São Pedro, repórter Rodrigo Rodemboche. Denise Bacotina, BBC Brasil. João Caminoto, Rádio França Internacional. Paula Sátsen, Rádio Nederland, Hilverson, Holanda. Rádio Internacional da China para a Rádio Guaíba. Do Brasil e do mundo, a Guaíba vai cada vez mais longe em busca da notícia. Informando e formando opiniões com credibilidade e imparcialidade. Sempre sintonizada com a evolução da humanidade e suas repercussões, a Guaíba segue levando e fazendo história pelas ondas do rádio.